Beleza galera, estou aqui mais uma vez gravando este vídeo Hoje quero vos mostrar ruas da minha zona Como que são organizadas as ruas da minha zona Vou vos mostrar um pouco esta zona aqui Vocês é que vão classificar se é uma zona bonita Ou é uma zona meio ruína Mas já é meio ruína, então haver lixo aqui Lixo de qualquer maneira galera Mas vamos só Deixa eu vos mostrar Essas ruas da minha zona Em primeiro lugar aqui Temos esta via aqui Que entra desta parede Que vai assim De seguida Temos uma outra que entra assim galera Aqui tem duas saídas E tem esta aqui atrás Que vai até lá no fundo Tem outras ruas também lá Mas hoje quero vos mostrar Esta aqui Mas primeiro vamos entrar assim Para vocês verem bem E quero também aproveitar agora Pedir a vós que se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações E deixem o like E vamos curtir o vídeo até no fim E pelo menos partilhar Por duas pessoas Esse é o meu pedido Então deixa só eu virar a câmera Para vos mostrar as ruas daqui da banda Vamos entrar assim Vamos entrar assim Para ver algo Tem algo aqui Vamos ver esse patinho aqui galera Esse patinho aqui Vamos assim Este está bonito Yes De novo nas câmeras Eu vou mostrar Essa ruas que vem de trás lá Aquela que eu usei para poder chegar aqui Então vamos Não sei o que vai acontecer aqui Está meio complicado Ou entra-se daqui Ou entra-se daqui Vou tentar perguntar um cara aqui Como é que é boy? Tudo bom? Também estou bem Graças a Deus Qual é a ruas que eu posso usar Para sobressair lá? Vou passar daqui E ter uma entrada É para Deus Voltar-me para lá É para ter isso Qual é o teu nome? Chiquilo Chiquilo Ah meu nome é Riso Ismael Vamos lá Esta é a tua zona também né? Ah ok Já te vi no sítio Passou já não estou a me lembrar bem Não é lá em cima Que você estava a jogar futebol Sim é lá É lá mesmo né? Me conhece né? Quase Já te vi lá no SPTR Ah no SPTR Ah ok Exatamente Então você me conhece Andam assim Vamos ver como? Uau Daqui Daqui não tem uma saída Daqui Não aqui Daqui 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 Há uma saída Se você está lá Ah sim Então vamos lá Não tem estresse Deixa eu virar a câmera Para mostrar esta rua aqui E é isso pessoal Nós vamos entrar daqui Eu acho que aqui não há urbanismo Urbanismo tem a ver com Com a organização Da cidade Ou da banda Tipo a organização das ruas né? Toda a cidade A estrutura né? Tipo ter casas retas Ruas retas Ah são becos Nós vamos entrar daqui Vamos né? Não tem problema Ai ué Ai eu gosto tanto Gosto tanto de gravar esses vídeos aqui Ah é? Afinal sopressemos aqui em cima É Nem fazia ideia Aí eu estava numa daqui Eu teria uma outra rua aí Ah são ruas complicadas Ai meu Deus Estão vendo essa casa galera aqui Está mal mesmo A qualquer instante Poderá cair Deixa eu só vos mostrar É você está depressa muito Mas já não se preocupe Vamos lá Yes galera Menina Tudo bom menina? Tudo bom menina? Sim Aqui Aqui Eu estou na estrada de lá É só o passado aqui É uma outra entrada Como? Eu estou na estrada de lá É Para ter isso Tem uma outra entrada Estou a ver 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 Chega lá Ah ok Aqueles aí que estão Andando da moto São São Aqueles taxistas Não é? Ah ok Andando quer dizer Que é taxista Mas o passageiro Sim Ah ok Deixa eu só Quero mostrar Galera Essa rua aqui Porque eu estive aqui Em cima Eu já subi Mas vos amostrei Quando eu estava lá Quando eu terminei Naquela outra peça Mas vamos assim Vamos entrar assim Sim galera Também tem esta rua aqui Que entra até lá embaixo Vamos daqui Quero lhe mostrar Como é que as ruas daqui Ei São complicadas Quer dizer Você de nada Pode se perder Mas principalmente Quando tu não conheces bem A zona Mas para quem conhece A ideia é para entrar Esta aqui Então vamos lá Ah veja assim Então está certo Tchau Está certo Se eu me perder Vou perguntar E é isso pessoal Eu já desci Já estou aqui em baixo Para entrar no sítio Que eu desejo Então galera O vídeo vai terminar aqui Então eu penso Que se inscreve no canal Ative o sininho As notificações E deixa o like Compartilhe o vídeo Pelo menos Por duas pessoas Porque eu sempre Vou trazer mais vídeos Tchau galera Tchau 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 Tchau